Porque eu amo gastar, fazer aquelas comprinhas, cartão de crédito fica até pulando na carteira já, principalmente quando eu vejo uma promoção, mas como tudo na vida a gente precisa de equilíbrio e por isso eu convidei hoje o André, que é consultor financeiro e sempre ajuda todo mundo que está assim meio perdido nos gastos a voltar para o eixo, né André? Tudo bem, saudade de você, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Frato, saudade também de vocês. Então, você que trabalha nessa área, né, sempre falando, conversando com seus clientes sobre saúde financeira, como que está assim no geral a saúde financeira assim da nossa região? Bom, a gente é um revés grande esse ano, né, por causa da questão da pandemia, mas eu vejo que a situação mais grave, mais crítica ocorreu no começo do ano, ali em meados de março, abril. Agora as pessoas de alguma maneira já conseguiram se encontrar e buscar alternativas, tanto baseadas pelo auxílio do governo, né, e também por oportunidades, enfim, que encontraram nesse meio de caminho e a situação tem melhorado um pouco. Mas é importante a gente ficar sempre atento porque ainda não tem um fim estabelecido disso, né. Muita gente até está com um clima aí de que a pandemia acaba no final do ano, mas não vai seguir o mesmo calendário, então a gente tem que tomar cuidado aí e sempre se manter atento com essa questão para não ter problemas lá na frente. Bem que a gente queria, né, desejo de todo mundo que essa pandemia acabe, mas enquanto não acaba a gente tem que conviver com o que dá, né. André, deixa eu te perguntar uma outra coisa, vem Black Friday por aí? E é um momento de oportunidade também? Bem, para você que está pensando naquele produto, querendo comprar alguma coisa faz tempo, vai ser um período de tempo menor, de preço, né, de valor menor, como que a pessoa pode analisar se aquela promoção está mesmo correta, não tem nada fora do comum assim? Perfeito. É uma oportunidade sim, a gente sabe que nos anos anteriores ela se concentrava muito na última semana do mês de novembro, mas devido a toda essa situação, algumas lojas até anteciparam esse programa de promoção para o começo do mês. Então, para quem está buscando algum tipo de oportunidade em relação a compras, já inclusive pode encontrar alguma coisa já agora, nessa primeira semana. O importante é sempre acompanhar se os preços, eles estão dentro dessa normalidade, mas a principal atitude que a pessoa pode ter com relação a saber se está caro ou está barato é acompanhar esse valor ao longo do tempo. Então, quem já vinha acompanhando até um certo tempo, num planejamento, tem a oportunidade de uma visualização maior aí no tempo, se o preço desse produto continua normal ou subiu devido à questão da Black Friday. Porque tem muitos comércios que fazem isso, aumentam o preço para daí dar o desconto depois. Isso tem que tomar muito cuidado. Não dá para acreditar. Oi, pode falar. Não, estou falando que não dá para acreditar, né? Que alguém faça isso. É, assim, eu acho que a gente... Em 2020 é o ano que veio para desconstruir um monte de coisa no nosso comportamento, na nossa consciência, né? Então, eu acho que não dá para duvidar de nada nesse ano, infelizmente. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Para quem não fez esse acompanhamento, comece agora e deixe para ir mais para o final do mês as compras para daí avaliar se esse preço houve alguma alteração ou não. E também acompanhar em site de busca, em lojas físicas, e fazer esse comparativo de fato, porque você sempre acaba encontrando indicativos se o preço está subindo ou não. Fazendo uma pesquisa um pouco mais ampla para ter essa informação com uma maior fidelidade. André, enquanto você falava, estavam rodando umas imagens ali, eu vi várias notas de 100 e me dei conta que ainda não encontrei, não passou ainda nas minhas mãos uma nota de 200. Na sua já? Já, eu já vi. Na sua, Elias, que está aqui no câmera. Já, não? Já, Adé? Aí em cima, alguém já viu a nota de 200? Não? E olha! Você está bem na fita, então, André. É, eu vi, mas não era a minha, não. Ah! Então, pelo menos a sua amizade está com nota de 200. Aqui, nem isso, ninguém viu. André. Estou com uma amizade boa, hein? Deixa eu te perguntar outra coisa, né? Aproveitar a sua visita virtual. Quem está no vermelho, né? Nessa época, porque também teve muita gente que perdeu o emprego, teve gente que continuou trabalhando, teve o salário reduzido, e foi algo muito inesperado. Tudo foi muito inesperado na economia, na saúde, enfim, né? Esse ano, e a gente não estava esperando. Mas quem está no vermelho mesmo, assim, tem uma esperança? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Bom, é... O primeiro de tudo é acreditar que pode sair dessa situação. Ah, é... A gente sempre tem que manter o objetivo e a esperança, vamos dizer assim, de que você pode encontrar um caminho diferente e reverter essa situação. O segundo passo é... Quem está no vermelho mesmo, quem está com dificuldade, não é o momento de fazer compra, não é o momento de buscar, por mais que a tentação, assim, nos coloque na vontade, é bom pensar com calma, avaliar e priorizar a quitação e organização desses débitos. Porque a partir do momento que você regulariza isso, você resolve essa situação, você tem muito mais ganho do que uma eventual promoção que você aproveita agora, nesse momento. Então, concentrar no pagamento, organizar as contas, fazer essa relação de quanto que deve, o quanto que está entrando. Se está entrando pouco, pensar em alternativas para aumentar a renda, buscar formas de incrementar a renda, resolver essa situação para daí sim, quando tiver as contas em dia, as finanças em equilíbrio, buscar aproveitar as promoções, com muito mais intensidade do que gastando com dívidas, né? Porque a gente sabe que sempre quando a gente gasta, tem coisa para pagar, o peso na consciência vem logo em seguida. Então, a gente precisa resolver isso e aí poder aproveitar da melhor maneira. Obrigada. Adorei a nossa conversa de hoje. Eu também. É sempre um prazer, Flávio. Estou à disposição. Um grande abraço e uma boa tarde para todos.